Fone de condução óssea? Isso aqui pode te salvar no meio das suas atividades físicas. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André Martins e estou aqui hoje no canal do Tênis Certo para inaugurar aqui o meu quadro de itens de tecnologia que vão nos ajudar na corrida. Para quem não me conhece, eu já produzo conteúdo relacionado à tecnologia e aqui no Tênis Certo eu vou mesclar esses dois conteúdos que eu gosto tanto. A corrida e a tecnologia. Mas sem mais delongas, vamos para o que interessa no vídeo de hoje que é falar de um fone de ouvido, mas um fone de ouvido um pouco diferente que no caso aqui é de condução óssea. Algumas pessoas já conhecem essa tecnologia, mas ela ainda é uma certa novidade no mercado. Basicamente o fone de condução óssea vai deixar o seu canal auditivo aberto para o ambiente então isso é muito bom para a gente que corre na rua, que precisa de uma segurança a mais na hora de fazer o treino, mas não deixa de ser um fone de ouvido. Então a gente consegue acompanhar os nossos podcasts, as nossas músicas e tudo mais. O modelo que eu quero mostrar para vocês hoje é o Nank Runner Diver 2. Esse aqui é um modelo bem interessante porque ele tem um diferencial que não é todo fone de condução óssea possui. Esteticamente não tem muito segredo não. É um arco onde de um lado a gente tem uma bateria e os controles, do outro lado é a mesma coisa, também bateria, mas nesse caso aqui não tem nenhum controle. Todos os controles do Nank Runner Diver ficam do lado direito do fone de ouvido. Então o botão de ligar e desligar, mais volume, menos volume, que também é usado para avançar e retroceder faixa, fica tudo de um lado só da sua cabeça. O que facilita no dia a dia, facilita até para a gente aprender a usar esses controles e para a corrida isso é muito bom. Porque no final das contas, durante a corrida a gente não quer fazer muita coisa. A gente quer só correr ali e escutar uma música, um podcast, alguma coisa assim. O grande ponto de um fone de condução óssea como esse aqui é que o seu canal auditivo fica aberto, então é mais seguro, você consegue ouvir o ambiente e ainda escutar o que você está reproduzindo. Mas quase todos, quase todos os modelos dessa categoria seguem essa construção. Ele fica aqui na sua têmpora, né? Para ele fazer toda a reverberação do som e você escutar aqui na sua cabeça. É diferente, não vou falar que é igual a todo fone de ouvido não, mas quem nunca usou sente uma certa diferença porque é estranho, você escuta o ambiente e ainda escuta o que está sendo tocado pelos fones de ouvido. Quem está ao seu redor não consegue escutar nada porque a tecnologia em si faz os ossos do seu crânio vibrarem e aí você escuta a música, então não tem essa transferência de som pelo ar, que é comum em fones de ouvido abertos, fones de ouvido onde tem uma caixinha de som, um alto-falante ali tocando no canal auditivo. É diferente, mas depois que você se acostuma não tem muito segredo não. Basicamente o que você tem que fazer aqui é certificar que ele está na sua têmpora, que ele está bem preso também à sua cabeça e aí o diferencial da Nenq é que eles mandam essa fitinha aqui que fica na parte de trás do seu pescoço e ela facilita a, vai, não é que facilita a precisão, mas ela facilita com que o fone fique bem preso à sua cabeça e não fique se movendo muito, porque afinal de contas isso aqui é um design universal, por assim dizer, e é natural que ele fique sobrando para algumas pessoas, principalmente para pessoas que têm cabeças menores, assim como fica justo para quem tem cabeças maiores. Então isso é muito legal porque na caixa a Nenq já manda isso aqui, esse pequeno acessório aqui que faz toda a diferença. Ainda para falar sobre construção, do lado direito onde tem os controles do fone de ouvido tem um conector magnético que é onde você vai carregar o seu fone e também ligar ele no seu computador para fazer a transferência de músicas. Vocês lembram que eu falei que esse modelo aqui tem um diferencial muito grande que outros modelos de condução óssea, de fones de condução óssea não possuem? Pois é, esse aqui tem memória interna de 32GB, então ele funciona também como MP3 player. Isso é muito bom, especialmente para as pessoas que não gostam de levar celular ou não gostam de levar nenhum outro acessório para escutar músicas na corrida. Essa característica acaba sendo muito boa porque, poxa, 32GB é muito espaço para a gente levar aí as nossas músicas, mas tem o contraponto de você ter que baixar as suas músicas e aí transferir para a memória interna do Nenq Runner Diver 2. É assim como faziam os Incas, Maias e Astecas no século passado. Enfim, tem essa tecnologia, tem essa possibilidade, mas você tem que gastar um tempinho aí para poder fazer o download de todas as suas músicas. Dica aqui, rapidinha. Existem alguns sites onde você consegue fazer uma playlist do Spotify, coloca essa playlist lá no site e ele baixa tudo para você. Não estou indicando, não estou ensinando como é que faz, mas fica a dica aí para vocês. Antes de fechar a minha resenha aqui desse modelo, desse fone de ouvido, eu quero falar sobre mais duas coisas. A primeira delas é sobre bateria. E aqui a gente está falando de uma bateria que aguenta 10 horas de reprodução contínua. Então, dependendo do nível que você treina, da quantidade de treinos que você tem ao longo da sua semana, isso aqui vai durar a semana toda de bateria e talvez até duas semanas. É bastante bateria. Eu consegui algo aí entre 9 e 10 horas de reprodução. É claro que depende muito do volume que você escuta, o tempo, se inclusive está quente no dia ou se está mais frio porque a bateria descarrega e carrega. Enfim, tem todas essas questões. Mas 10 horas de reprodução contínua é bastante coisa para um fone leve, compacto e fácil de usar como esse aqui. E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a qualidade do som. Como eu comentei com vocês, ele é um fone Bluetooth, mas ele também tem a memória interna para reproduzir as músicas. Independente de onde você toca a música, seja via Bluetooth 5.3 ou pela memória interna, a qualidade de som vai ser a mesma. Inclusive, se você escuta ele embaixo d'água, porque sim, ele tem IP68, então dá para até nadar com ele para você que faz, sei lá, está numa preparação de uma prova de natação ou um triatlon, alguma coisa assim. Ele também vai funcionar embaixo d'água, através da memória interna. Mas o lance aqui é que o som não é tão bom assim. Para quem já ouviu um fone de condução óssea, eu posso dizer que ele é praticamente a todos os modelos do mercado. Você tem um grave interessante, você consegue escutar médios e agudos também, mas ele não tem uma clareza, uma definição que é inerente de fones de ouvido intra-auriculares. Eu indico muito esse modelo para quem está em busca de um fone de ouvido para escutar podcasts ou escutar músicas sem se comprometer muito com a qualidade sonora, porque afinal de contas você ainda vai continuar escutando o som ambiente. Então, se você está em busca de um fone, de um equipamento como esse para escutar podcast, escutar música, enquanto faz o seu treino, mas preza principalmente pela segurança, isso aqui é uma ótima ferramenta. Agora, se você quer a melhor qualidade sonora para escutar músicas, podcasts, o que quer que seja, durante os seus treinos, fones de condução óssea não são tão indicados assim. E aí eu estou falando de toda a categoria de fones de condução óssea, tá? Para esse caso, é mais indicado você ir em fones intra-auriculares, onde ele de fato vai isolar o seu canal auditivo, onde ele vai ter uma qualidade sonora muito melhor e aí sim você vai ter essa percepção de áudio um pouco melhor. Tirando isso de lado, esse modelo aqui entrega uma qualidade sonora bem ok pelo que se propõe e fica aí como uma recomendação para você que está em busca de um fone de ouvido e não conhecia ainda esse modelo de condução óssea. Essa categoria de produtos aqui é muito bacana. Eu particularmente só vou para as minhas corridas com esse fone de ouvido porque eu treino na rua e aí eu preciso estar atento ao meu ambiente, ao trânsito, às pessoas e tudo mais. Então se você quiser usar um fone de ouvido como esse também, eu vou te convidar a dar uma olhada no link que está aqui na descrição e comprando por lá você nos ajuda a manter a produção de vídeos aqui no Tênis Certo, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar cupom também e se você tiver qualquer dúvida a respeito desse modelo, deixe aqui na seção de comentários que a gente continua o nosso bate-papo por lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um grande abraço para vocês, me segue nas redes sociais, não deixa de curtir e compartilhar o vídeo aqui do Tênis Certo, tá ok? Segue todo mundo aí do time Tênis Certo, um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau!